Hoje a mocidade tem grande cartaz Com a bossa nova do uso que sai A veste moderna alastrando vai Dominando a terra, pecando demais Mas a juventude vai achar os sinais Que Jesus deixou de muito tempo atrás Porque o veterano deixou por lembrança O par de alianças do Zona Alcai No caminho santo de contentamento Os velhos faziam lindos casamentos Pedia pra Deus nos dez mandamentos Que livrasse a vida de algum sofrimento Mas a juventude hoje passa o tempo Porque só trabalha um novo empreendimento Usando a aliança no primeiro stand E se encontra um amante quebra o juramento Mas quando acontece pra quem é casado Que ganha um presente que foi ofertado Preso na aliança é o laço sagrado É um sinal de ouro sempre é respeitado Vê alguém passando, fica apaixonado Pela juventude está representado Respeita a aliança, mas ama em segredo A aliança no dedo e o peito magoado Também sou casado e não uso vaidade E não volta mais a minha mocidade Eu tenho desgosto de estar nessa idade Sofrendo bastante a malva da saudade Mas quero seguir a antiguidade Que me acompanha só felicidade Que minha aliança esconda meu namoro E um sinal de ouro para a eternidade Eu tenho desgraçada Legenda Adriana Zanotto